Tivemos ainda apreensões aqui no Piauí, centenas de motos apreendidas em operações aqui no estado serão devolvidas durante o mutirão e você vai acompanhar a partir de agora. A Secretaria de Segurança Pública do Piauí promove um mutirão para a entrega de 500 veículos aos proprietários. Todas as motos foram apreendidas em diversas operações do Piauí. Todos os veículos serão catalogados e, posteriormente, os proprietários serão identificados e convocados através de um edital para devolução. O delegado Marcelo Dias tem mais detalhes. Essas motocicletas estão mutuadas há vários anos e, por isso, a gente resolveu fazer esse mutirão. Após a catalogação dessas 500 motocicletas, a gente parte para a identificação dos proprietários e possuidores noticiantes do boletim de ocorrência. Com isso, a gente vai abrir um edital, divulgar um edital nas redes sociais, nos sites oficiais e até na imprensa para divulgação desse resultado do mutirão. Pessoas que não conseguirem chegar, de qualquer forma, através desse edital, também iremos contactar através de WhatsApp para que possam conseguir buscar seus veículos, ter de volta os veículos e restituição no nosso departamento de roubos e fuzes de veículos. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio.